Madrugada fria, pensamento elevado a Deus, MC2zinho, madrugada fria, pensamentos a mente a mil. Mente a mil, mente a mil, mente a mil. Tá iludido com o que, compadre? Tá iludido com o que, compadre? Tá iludido com o que, compadre? É, tá iludido com o que, compadre? Tá iludido com o que? Vomitando pela boca, fazendo papel de trouxa, deixando coisas ruins, para os próprios filhos. Não planta nada de bom, não sonha, não sonha não, só fala coisas ruins. Não é assim, não é assim, sorri na falsidade, dando gargalhadas à toa. O resumo de tudo isso, é uma vida ruim. Você diz que tem Deus no coração, não tem não, não tem não. Você prega, você fala coisas ruins, não passa nada de bom. Não, não passa não, não passa nada de bom. Nada de bom, não passa não. Tá iludido com o que, compadre? Tá iludido com o que, compadre? Tá iludido, iludidão. Tá iludido por quê? Por baixo, iludido Veterano iludido não plantou nada Se acha que é o rei da quebrada Que riqueza é essa que você tem? Riqueza doada, deixada É fácil construir daquilo que ganhou Quero ver você lutar e chegar onde estou Cadê o seu Jesus? Aquele que morreu na cruz Morreu por nós Até o diabo, ele é crente E acredita em Deus Olha se você não sabe disso, saiba aí Que até o diabo era do lado de Deus E aí foi lançado para o inferno Por ser teimoso e não levaram nada Levar a sério, levar a sério Não leva não, nunca levou E diz aí, quem é que acredita em você? Mentindo de terno, dando profecias para as mulheres mais bonitas da igreja Um artista, um artista, um artista mentiroso Pior de todos Brincando com Deus, mas Deus ainda vai te pegar Vai te colocar no seu lugar Vai te desmascarar, vai te desmascarar Eu sei que vai Você tá iludido MC tiozinho 2016 2016 Janeiro Dia nove 2016 2016 Se liga, compadre, no que vou te falar Você continua panguando Para de panguar Para, para de panguar É Vida, ostentação, ilusão O tempo tá passando Janjão É Janjão Falando besteira, vomitando pela boca Fazendo papel de trouxa Desagradando a Deus Desagradando a Deus Desagradando, desagradando a Deus E aí, brinquinho, ruge na cara, velho caído Mas tá aí, iludido, iludido E não busca a Deus, não busca a Deus Querendo, ilusão, ostentação Vadia do corpão, não, não Busca a Deus, busca a Deus Seja um dos meus, seja um dos meus Sabe por quê? Porque Deus te pega, ele vai te pegar Deus te pega, ele vai te pegar Deus te pega, ele vai te pegar A qualquer hora Em qualquer lugar É Deus pega Vomitando pela boca Fazendo papel de trouxa Acabando com a mente das crianças Achando normal Um ser banal Banal Mas Deus te pega, tá ligado? Deus te pega Deus vai te pegar A qualquer hora A qualquer hora A qualquer lugar Ele te pega, ele vai te pegar Ele te pega, ele vai te pegar Não tô nem aí Se eu rimo, não rimo Se tá certo ou errado A mensagem eu quero passar É a mensagem que eu quero passar Faz melhor Faz melhor, chega aí Rima 8 Rima 8 com biscoito É fácil Rima 8 com biscoito É fácil Rima 8 com biscoito É fácil Quero ver Tirar a ideia Sem papel Sem escrever Buscar a letra ali dentro de você Pode crer É pra quem é Pra quem sabe Quem nasceu Tem o dom É Busque Jesus Aquele que morreu na cruz E pare de ilusão Janjão bobão Tipo o tempo tá passando Tá quase com 60 Ostentando o quê? Ostentando o quê, compadre? Fale de Deus Seja humilde Seja um dos meus É Não é rancor Só é um toque Até Jesus Pegou forte Até Jesus Pegou forte Para aqueles Que ele amava É A gente só avisa Pra aqueles Que a gente ama Aqueles que a gente Nem lembra Vixe, esquece É É complicado Deus vai te pegar Um dia ele te pega Ele vai te pegar Deus vai te pegar Um dia ele te pega Ele vai te pegar Deus vai te pegar Um dia ele te pega Ele vai te pegar Deus vai te pegar É Risada forçada O tempo já passou Não pega nada É Não é original, não, não, não é original Xerox, copia tudo, absurdo No mundo de Deus não tem isso não, não tem isso não É criatividade, é do coração, é do coração Sem rancor, sem maldade, apenas falando direto pra correto Pra aqueles que não querem aprender, é difícil de entender Você tem que pegar pesado, se diga aliado Busque a Deus, busque a Deus Porque ele te pega, ele vai te pegar Deus te pega, ele vai te pegar Deus te pega, ele vai te pegar Deus te pega Ele vai te pegar, ele vai te pegar O tempo passa, olha aí, você tem tempo de falar de Deus Levar a palavra, deixar de ser ateu Mas não Tipo bombom, genjão Largado falando Merda Vomitando pela boca, fazendo papel de trouxa E o tempo passa, Jesus vai te cobrar E Deus te pega, ele vai te pegar Deus te pega, ele vai te pegar Porque ele te criou, pra você passar amor Palavras sadias, bonitas, palavras de Deus Incentivar a todos A não consumir drogas, bebidas e nem orgia Deus te criou pra você falar de amor Por isso, um dia ele te pega Ele vai te pegar Tapa na cara 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 Meu primo já tomou, meu amigo tomou vários Jesus, eu acabei de tomar É, se até Jesus tomou Pior, tomou e foi cuspido E foi cuspido É, se liga aí Nas ideias A ideia é forte O papo é reto Quem dá, esquece Mas quem toma Se lembra Não esquece Que é rancor Está com a dor Hum, passo o tempo Eu só lamento Se até Jesus cobrou Quem sou eu Para não cobrar mais a ele Como Jesus eu sigo Eu quero carinho Eu quero paz Eu quero paz Eu quero amor Sim Carinho dos meus filhos Da minha esposa Paz com os amigos E os inimigos Mas aí Se até Jesus cobrou Quem sou eu Para não cobrar Eu até poderia Eu tenho aquele moleque De jaco De torca Que joga Snoop O dia todo Com ódio no sangue Com as marcas da raiva no rosto Faria o serviço Faria o serviço Por cinco reais Já era Tapa na cara Nunca mais Tapa na cara Nunca mais Tapa na cara Nunca mais Nunca mais Mas cristão Não pode Agir assim Cristão de verdade Não vive Com crueldade Com maldade Deixa pra lá Quem nasceu Pra bater um dia Vai ter que apanhar Vai ter que apanhar Pode demorar Mas Deus Não esquece de um filho seu E vai cobrar E vai cobrar Vixi Ainda bem que não sou eu Valente infelizmente Nem imagina Que algum dia Vai encontrar Alguém muito louco Preparado Pra atirar Com várias no peito Com várias no bolso Tapa na cara Glória a Senhor Aleluias Glória a Senhor Obrigado por me resgatar Obrigado por me tirar Obrigado por me tirar daquele mundo cruel Obrigado Senhor Obrigado Senhor Exaltados demais No mundão Melhora 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 Mude o seu coração Não passe guerra Passe amor Clame a Jesus Clame a Jesus Clame a Jesus Clame a Jesus com amor Já fui louco Fui mudando aos poucos Eu queria tudo aquilo Eu queria tudo aquilo Que me prejudicava Ostentava o inimigo Me matava E hoje eu vejo no mundão E hoje eu vejo no mundão Os exaltados demais Se achando valentes capaz Se achando polivalentes Estridentes Exaltados demais Ó Senhor Ó Senhor Glórias 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 Ó Senhor Obrigado por me resgatar Me colocar no meu lugar Uns Falam que eu estou louco Não Estou vivendo Curtindo aos poucos A minha família Meus filhos Me afastei do mundão Sumi do lado Daqueles inimigos Que por causa de um real Te mata Te faz mal É Hoje na igreja Meu coração almeja a paz Dobro meus joelhos Falo com Deus Tenho paz Um homem feliz Não tenho riqueza Mas não tenho tristeza Voltar pro mundão Jamais Eu fugi Escapei Das garras do satanás Hoje Eu passo o amor Eu sei que você não entende E pensa Será que esse cara está doente? Não Não Tudo que falo vem lá do fundo da mente E do coração Não sou exaltado demais Não sou polivalente Nem me acho capaz Sou falho Sou falho Filho de Deus Mas mesmo assim muitos Querem ser Um dos meus Querendo tudo aquilo que é meu Exaltados de massa E achando valentes capaz De bater e me machucar De bater e me machucar Se coloque no seu lugar As tuas palavras É como faca afiada Mas Jesus Me protege Nunca me esquece Senhor Obrigado Por me manter Longe dos loucos Que matam e roubam Por cinco reais Exaltados demais Se achando valentes capaz No mundão tá cheio Eles fazem aquele rosto feio Mentem Lubridiam Tudo por dinheiro Mas pra você Cauzeiro Eu dobro o joelho Eu oro por ti Desejo que você e sua família Sejam felizes Exaltados demais Se achando valentes capaz Ó Senhor Obrigado Por me manter Meu coração limpo E a minha mente O meu cérebro ocupado Falando de ti Passando a tua palavra Sim Isso me alegra Isso me renova Me sinto limpo Me sinto perdoado Mesmo no mundão Um cara errado Estou nas mãos de Deus Nos caminhos de Deus Só Deus vai cobrar Você Você que sempre vai me julgar Não Não tô preocupado Não Exaltados demais Assim é você Querendo aparecer Hoje eu falo de Deus Hoje eu falo de Deus Glória a Senhor Aleluias Toda honra e toda glória a ti Senhor Glória a Senhor Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha De falar o nome de Deus E sei que você que me critica É louco pra ser um dos meus Tô fora Exaltados demais Não tem paz Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por me afastar Daqueles exaltados demais Exaltados demais Um dia a casa cai Um dia a casa cai Um dia vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Um dia a casa cai É Um dia a casa cai E cai E cai, e cai, e cai Um dia a casa cai, quem engana, quem promove coisas erradas Que não progride por um minuto, e passa o tempo, que absurdo Já acha que está tudo acabado, derrotado É, almoçando com Deus, e jantando com o diabo Aí não, aí não dá, não dá pra prosperar, não dá pra esperar Deus, está lá de cima, olhando, esse absurdo Só ele, que sabe, de tudo, de tudo Da sua vida torta, dos absurdos, por isso que a sua vida Fica no vai e vem, no vai e vem Fica no vai e vem, no vai e vem Fica no vai e vem, no vai e vem Fica no vai e vem E a casa cai, um dia a casa cai E como cai, 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 cai E como cai, um dia a casa cai E como cai, 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 cai E como cai, um dia a casa cai Vai pra lá, vem pra cá Não dá mais, se pensas que não está dando nada certo Seja verdadeiro, crente correto Eu passo por isso, também, por isso sou agredido Mas, creio, ando nos caminhos de Jesus Cristo De Jesus Cristo O que passo é consciente Sou um crente, polivalente, vivo contente Sem maldade, sem trairagem É, junto com Jesus, que morreu na cruz Pra nos salvar, pra nos salvar É Deus sabe quem é quem Quem almoça com o diabo E quem quer ver ele bem É Se por acaso Alguém faz De você um descaso E arma crocodilagem É Tem que ter coragem Tem que ter coração Pra agradar e conversar Ainda com esse tipo de irmão Sempre falo Se liga na ideia Não sou otário, não É Eu era do mundão Eu era do mundão Eu era do mundão Se for pra mim errar E continuar Fazendo absurdos Que desagrada a Deus Não Não quero Não sou ateu Não sou ateu Não sou Judas Um dia a casa cai E vai cair Um dia a casa cai Vai cair Vai cair Um dia a casa cai E como cai Um dia a casa cai Cai Preste atenção O que você plantar Você colhe Sem razão Se for coisas boas Vai colher Bons frutos Se liga meu irmão Não fique aí Odiando Falando Pensando mal Do seu irmão Dobre o joelho E sirva Jesus De coração Porque um dia a casa vai cair Um dia a casa vai cair Você está no erro Você está no erro É Você está no erro Está no erro Você está no erro Não culpe Deus Não, não Não culpe Deus Não, não Não culpe Deus Ele não é culpado Da sua vida Está desse jeito Você derrubado Preocupado E está achando Deixa pra lá Tudo vai melhorar Não vai não Não vai não Tem maldade No seu coração Pare de criacas Que um dia a casa cai E como cai MC Tiozinho 2015 Fielmente Seguindo a Jesus Muitos estão me chamando de louco Outros Dão risadas aos poucos Mas Estou nos caminhos de Deus Meu sofrimento acabou Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho amor Diferente de você Que não consegue crescer Diferente de você Que vive no mundão Que está em uma verdadeira Panela de pressão Panela de pressão Tá quase explodindo Mas eu vou te segurar Senhor dê as mãos para o meu inimigo Tente resgatar Tente resgatar Me ajude Senhor Tenho que suportar Ele está quase explodindo Ele quer gritar Quase explodindo Prometo a ti Senhor Eu vou me segurar Eu vou me segurar Porque quem é cristão Não pode a Jesus Decepcionar Decepcionar A ti Senhor Jamais Jamais Estão torcendo Para o meu fim Mas Meu Senhor Jesus Cristo Sabe que não vai ser assim De joelhos Eu clamo ao Senhor Tenha pena Daquele cidadão Que está Sem coração Sem os joelhos no chão Clamando pelo cão É Jesus Estão torcendo Para o meu fim Será Senhor Que vai ser assim É claro que não De joelhos no chão Eu clamo ao Senhor Pela minha paz Voltar para o mundão Jamais Voltar para o mundão Jamais Eu creio em ti Senhor Segure em minhas mãos Tire esse ódio Do meu coração Me faça um homem novo Me faça um homem novo e feliz Afaste de mim aquele infeliz Ele está quase explodindo Mas não está com os joelhos no chão A ti Senhor eu peço perdão Estenda-me as tuas mãos Preciso do teu perdão Me tire desse calabouço Estou cansado de ilusão Afaste de mim Aquele homem ruim Aquele homem ruim Lubridiador A capa do cão Que está querendo tirar a minha paz Ele está me prometendo Me julgando Me caluniando Querendo que eu volte Querendo que eu volte pro mundão Mas eu não volto não Oh Senhor Afaste de mim Eu sei que esse não será o meu fim Perto desse louco Sim As grades pra ele é pouco Ele quer ver o diabo feliz Ele quer ver o diabo sorrindo Ele quer ver o diabo sorrir Mas aqui tem um cristão De joelhos no chão Com Jesus no coração Se fosse pra mim voltar pro mundão Vixi Era só de quadrado e oitão Mas eu não quero não Eu estou com Jesus Aquele que morreu na cruz Senhor Me dê juízo Não ofusque a minha luz Panela de pressão Não combina com cristão Panela de pressão Não combina com cristão Escuridão Fome e sede Alguém me apresenta Alguém me apresenta Jesus Eu preciso conhecer Jesus No escuro sofrendo sozinho Como se não houvesse luz Luz no final do túnel Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Sou um homem fraco Eu tenho fome Tenho sede Eu caminho infeliz A uma perdida Eu preciso de Jesus Me apresente Jesus É Eu caminho Às vezes com dificuldade de chegar Não tenho sono Não tenho sono Eu tenho sede Me falta paz Eu preciso do meu lar Eu preciso me libertar Sou andarilho perdido Eu preciso de Jesus Alguém pode me apresentar Carros passando Famílias Ricos Pobres Pessoas Esnobes Eu preciso de Jesus Quem pode me apresentar Quem pode me apresentar Fale comigo Sou andarilho perdido Já tive família Já tive casa Já tive carros Já tive mulher Já tive filhos O álcool Aquece o meu corpo Os meus ossos que trincam de dor Eu quero paz Eu preciso de amor Alguém me apresenta Jesus Estou no escuro Mundo absurdo Eu quero mudar o meu rumo Eu sei que errei Eu assumo Eu assumo Igrejas lotadas Cadeiras e púlpito Pastor Glória a Senhor Aleluia as glórias Lá de fora Eu ouço tudo Mas estou sujo Acho que não posso entrar Jesus Eu estou sujo Eu cheiro mal As pessoas precisam saber Que eu tenho paz Eu tenho felicidade Eu tenho família Mas tudo isso está no obscuro Está no escuro Não tenho dia dos pais Nem Páscoa Nem Natal Senhor tenha misericórdia de mim Eu não era assim Eu não era assim Alguém me escute Me apresente Jesus Eu preciso de Jesus Eu quero mudar Me ajude Eu não brinco Eu estou sentindo Eu preciso Eu preciso de Jesus Estou sentindo que é a minha última chance Parece que é o meu fim Parece que é o meu fim Eu estou na escuridão Nas igrejas Nas ruas Muitos chamam o outro de irmão Mas se esqueceram de mim Se esqueceram de mim Não pode ser assim Não pode ser assim Jesus é para todos Apresente Jesus para mim Não quero Jesus por uma ilusão Eu quero Jesus para minha salvação Só te peço meu irmão Me apresente a Jesus Me leve até Jesus Algum pregador Algum pastor Você que está ouvindo Você já fez a sua parte Servir a Deus dentro da igreja E falar de Deus para crentes É fácil É fácil Orar, pregar, alimentar Dividir o seu amor e o seu calor Com os humildes Que estão na escuridão Aí sim eu quero ver Se você realmente tem Jesus Se você realmente Tem Jesus No coração E se realmente você age como um cristão Como um cristão Eu estou na escuridão Não tenha medo de mim Apenas peço ajuda Me tire da escuridão Me ajude a sair da escuridão Eu preciso sair da escuridão Eu preciso sentir o calor Nos braços dos meus filhos O meu teto O meu lar Eu sei que eles não sabem Aonde eu estou Do meu sofrimento Do meu caminhar Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Eu estou na escuridão Me ajude a sair da escuridão Me ajude a sair da escuridão Me apresente a Jesus Eu quero conhecer o seu Jesus O meu Jesus Eu não peço nada Além de Jesus Além de Jesus Eu preciso de Jesus Senhor, eu preciso sair da escuridão Eu não era assim não, Senhor Eu não era assim não Eu não era assim não, Senhor Tenha piedade de mim Eu não era assim Eu não era assim não O meu coração está ferido Sei que eu errei, eu assumo Hoje sou um andarilho Estou pagando meu preço Eu sei que eu mereço Mas não mereço Ficar distante de Ti E ter uma mudança Quero mudar o meu coração Alguém pode me apresentar a Jesus? Alguém pode Me apresentar a Jesus Eu preciso de Deus Eu preciso de Jesus 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 M.C.T.U.Z.E. M.C.T.U.Z.E Eu quero conferir Pra ter a certeza se realmente É o brilho da luz Porque o único brilho Que eu confio É o brilho De Jesus De Jesus Quando sobra Quando sobra Algo de bom De bom Eu quero ter a certeza que realmente sobrou Porque só Jesus Só de Jesus Recebemos em abundância Esperança e amor Pode ser o ouro e a prata Pode ser o brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Pode ser o ouro ou a prata Pode ser o brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Tapinha nas costas Pode ser um adesivo ofensivo Bom dia Pode ser pra te corromper A palavra amigo Inspira cuidado Muitas vezes Seu próprio vizinho Pode ser Um cara recalcado Num sorriso aberto Eu fico esperto É Um abraço apertado Eu tomo cuidado Pode ser O ouro ou a prata Sim Pode ser Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Só confio em Jesus No meu Jesus Pode ser o ouro ou a prata Pode ser o brilho da luz Eu não confio em nada Eu não confio em nada Só confio em Jesus Um pedaço de bolo Exala maldades Um simples café Bem quentinho Me cheira piedade Você pode até pensar Você pode até pensar Que sou pessimista Mas quem sempre te dá um empurrão Sempre te joga na pista A piscada demonstra Tortura total E a palavra beleza E a palavra beleza Te corta como animal Da licença se torna terror Nunca se sabe Se é educação Se é ódio Ou se é rancor Pode ser O ouro ou a prata É Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Não Só confio em Jesus Só confio em Jesus Pode ser O ouro ou a prata Pode ser O brilho da luz Eu não confio em nada Só confio em Jesus Pode ser O ouro ou a prata O brilho da luz Eu não confio em nada Só confio no meu Jesus Sonhador O tempo esvazia o seu armário Já passei por tudo isso Já me iludi Já paguei de rico Coitado de mim Eu não enxergava O meu próprio umbego E por isso Hoje eu sigo A Jesus Se for pra falar merda Prefiro ficar calado Hoje eu descobri Que já fui otário Só falava de baladas Bebidas iludindo a mulherada No pé Nike do bom de couro alto Relógio Cartier É E no pescoço Cordão de ouro Mas lá em casa A geladeira Só tinha ovo E olha lá em casa E olha lá os meus filhos Eu não podia sustentar É claro eu não nasci pra vida fácil Ou eu mantinha a honestidade Ou teria que roubar Mas fui pelo caminho certo Mas fui pelo caminho certo Sou um homem honesto Sigo a Jesus Eu sou correto O preço pra ostentar é caro A grana que vai e que vem Com certeza você tirou de alguém Eu tive uma escolha A escolha certa Eu acordei Conheci a humildade Saí do mundo dos covardes Sodoma e Gomorra Não é o meu lugar É Parei com tudo Porque senão Deus iria me pegar O preço é caro Eu sei que eu teria que pagar Como pago até hoje Mas me coloco no meu lugar Se liga aí maluco Dignidade com os meus pais Eu sempre tive Por isso até hoje Eu respeito mais e mais Seguindo o caminho certo Num banque honesto O caminho da paz Longe das mentiras Dos mentirosos Daqueles que pregam grana Drogas, cana, prostituição E muito mais Eles enganam Eles traem Eles matam Tiram a sua paz É mundo maldito Mundo perdido Não sou patrão Sou funcionário Loucuras e mentiras Nunca mais Vivo a vida real Cansei de ser o tal Cansei de ser o tal Otário nunca mais Otário nunca mais Para aqueles Que pregam a violência E a ostentação Não tem nada Não tem amor no coração Não tem amor no coração Vivem iludidos Enganando Brincando com o nome dos pais Brincando com a destruição da família Tem muitos caras Hoje eu não sonho mais Hoje eu não sonho mais Já fui otário Mas não sonho mais Já fui um sonhador Já fui um sonhador E hoje estou com Deus Estou em paz Nascido pra louvar Pra falar de Deus Passar para as pessoas Efésios e Hebreus Fazer a coisa certa Não remediar Aprender a amar A falar Coisas boas Coisas lindas Que vem do coração Que vem do coração Esquecer o meu passado Não premeditar o meu fim Não É assim É assim Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Das suas maravilhas Das suas bênçãos É assim que tem que ser Assim que tem que ser Somente pra falar de Deus 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 Mostrar para os meus filhos Para os meus amigos Que só Ele é Deus E que Jesus E que Jesus existe E que Jesus existe A loucura humana te destrói Te joga no abismo e frio Sujo e triste Isso dói Isso dói Sou tipo mensageiro Preciso de dinheiro Mas eu não me ludo É Eu não me ludo Eu não me ludo Não mundo de assunto É real Parece um susto Viver anormal Amar Trilhar Caminhar O certo Pra qualquer lugar Esse é meu caminho Sou ele Sentiuzinho Não corro sozinho Corro com Deus Eu tenho Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Mesmo que em seus caminhos Você encontre rochas Cacos de vidros Pregos Que você encontre Milhares de obstáculos Pare de se medir Meu irmão O mundo é uma ilusão Você também é um escolhido Nascido pra louvar Somente pra louvar Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Nascido pra louvar Nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus E pra falar de Deus Como é lindo o Senhor te servir Vivendo com dignidade Com paz, com amor e com verdade Curtir a esposa e os filhos e o lar Como bom é amar Como é bom amar Como bom é amar Como bom é amar Curtir a esposa e os filhos Curtir o lar Como bom é amar Como é bom Falar de amor de verdade Não é mentira Não é vaidade Não é engraçado Deixar de lado a verdade Ser cristão Não é ser covarde Não é não Mostrar realmente aquilo que sou Eu sou amor É porque eu sei amar Não nasci pra vacilar Já fui louco Mas aprendi a perdoar Se até Jesus Se até Jesus me perdoou Deixe de lado esse orgulho Venha pra cá Venha pra cá servir a Jesus Venha pra onde eu vou Tá ligado Escute aí Não sou perfeito Não tô do lado Como pode Como pode Como pode Como pode O diabo Falar de amor Como pode O diabo Querer pregar o amor Como pode O diabo Querer falar de amor Como pode O diabo Querer falar E pregar O amor Deus Seja louvado Jogue pra baixo Mostre Quem é o malvado É Mil cairão Ao meu lado Dez mil cairão Serão trucidados Por Deus Mas eu não serei atingido Estou munido com Deus Meu escudo Jesus Rei dos reis Sou um dos teus Só você me conhece Senhor Sabe dos meus ideais Pecar nunca mais Pecar nunca mais Como pode O diabo Querer Falar de Deus Como pode O diabo Querer Pregar e falar De Deus Como pode O diabo Querer Falar de Deus Como pode O diabo Querer Pregar e falar O diabo De Deus Como é lindo O Senhor Te amar Como é lindo O Senhor Te adorar Como é lindo O Senhor Te amar Eu te amo Jesus Como é lindo O Senhor Te amar Como é lindo O Senhor Te servir Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Voltar para o mundo Nunca mais Tá dizimando O capeta Tá dizimando O capeta Tá dizimando O capeta Ele tá 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 Dizimando O capeta Continua Cantando Merda Induzindo Crianças A irem Mais rápido Para o inferno Para o inferno Mais rápido Do que nunca Absurdo Se preocupa Com a fama Não Não se preocupa Com a esposa E com os filhos Não Grana É que ele quer Grana suja Grana imunda Que nunca chega E quando chega Vem com migalhas Vem com migalhas Vomita pela boca E faz papel de trouxa Alegria dos otários Que se mudem Com carros, mulheres e marcas Acha que é famoso, que fez carreira Que tem respeito na mídia Que mente iludida Que mente iludida Vida perdida Mal exemplo para os filhos Mundo perdido Ele ama tudo que é proibido Amarrado pelo capeta Dizimando o diabo Dizimando o diabo Ele ama o diabo Dizimando o capeta Dizimando A alegria das coisas ruins Profetizando contra Deus Achando que está tudo normal É... não está... Ser banal Eu sei de tudo isso Porque já fiz pior Mas mudei Mudei pra melhor Por isso eu sei que ele está Ele está Num mundo obscuro Absurdo As vezes sozinho Calado Escrevendo Tudo aquilo que glorifica O diabo É... senhor Cuida desse homem Pois ele não sabe o que está fazendo Acha Acha Que está vivendo Que está crescendo Mas ele continua Dizimando o capeta Dizimando o capeta Alegrias no inferno Dizimando o capeta Dizimando o capeta Dizimando o capeta Ó senhor Afaste de mim Todas as pessoas De ideias covardes Lubridiadores Engenosos Traidores Todos aqueles que querem ver A minha família O meu dia a dia O meu lar O meu teto O meu emprego A minha vida A minha saúde No chão Ai não Lubridiadoras Se cheia De maldades Ai não Mentes Ideias covardes Ela tem o dom Tem Ela tem o dom Tem Tem Ela tem o dom Tem o dom Ela tem o dom Tem Tem Ela tem o dom Ela tem 100% bolado Analisado Como se fosse Se beneficiar Se fosse Aliviar Os seus próprios Problemas Tem Apenas um minuto Coisa de mente Insana Absurdo Lamentável Obscuro Mas ai Se afaste de mim Mente enganosa Sorri Disfarça Fala Debocha Olha ai Que mente Enganosa Que mente Enganosa Enganosa De um lado Busca a verdade De outro Pior fariseu Pior cristão Ela está do seu lado Maliciosa De má coração Mas errante Com o próprio diabo Ela não tem dó Não Ela tem o dom Tem Tem Ela tem o dom Ela tem o dom Tem Tem Ela tem o dom Olhar perverso Está no universo Querendo ver o inverso Da família Do próprio cristão Ela passa Ela te olha Disfarça Faz a festa Dos cachorros Que lá tem alto Quando ela passa Os demônios Adoram o seu jeito Pomba Pomba gira Achando que não tem defeito Não Não É Ideias Covardes Do mundo Imperfeito Sem família Obscura Traidora Traidora Cheia de maldade Sim Mas eu não caio nessa não Senhor proteja a minha família Me livre da pomba gira Me livre do pombão É Me livre do pombão Pombão Ela entra na sua casa Se finge ser amiga É doce Cristalina Mas ela não me engana não Ela não me engana não 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 Você não me engana não Não Toda trajada Pouco maquiada, as vezes sim, as vezes não Querendo se aproximar da minha família Querendo fazer com que o meu lar seja destruído Mas aqui não, aqui não Vá buscar Jesus, se converta! Jesus é o poder Jesus é minha paz 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 Pode até tentar, vem me derrubar Tô firme, pode crer Tô certo no que quero, eu não me desespero Procure entender Manda o convite, respeita o seu palpite Tô pronto pra louvar Mudei o meu estilo Tô com Jesus Cristo que pode me salvar Salvar de toda a ira, de toda a intriga Do mundo da mentira, não vou me apavorar Hoje tô tranquilo, seguindo o meu carinho Tô pronto pra orar Mas aí, tiozinho usa Nike, Adidas, Lacoste e Bermuda Não tô entendendo É, vou te explicar Mas aí e daí Tem cara de terno que queima no inferno Não ora, não treme, não pula Só julga E mata e destrói Destrói o próprio irmão E quer me enganar Quer vir falar Que ainda tem noção Isso não é mal Isso é mal Isso é mal É, se ligou Tiozinho, será que mudou? Mas a roupa é a mesmo Estilo, vida louca De jaco, de touca Mas aí, falo de Deus Falo de Deus Com a Bíblia aliada Segue a palavra no mundo E tristeza, conversa afiada Palhaços, artistas, comédias Criando criacas Comédias Criando criacas Há troco de nada Há troco de loucuras De um mundo absurdo De um mundo absurdo Um dinheiro obscuro Isso é mal Isso é mal Jesus é o poder Jesus é minha paz Jesus é o poder Jesus é minha paz Pode tentar Vem me derrubar Tô firme, pode crer Tô firme, pode crer Estou com Deus Estou com Deus Tô certo no que quero Eu não me desespero Procuro entender Manda o convite Respeito o seu palpite Tô pronto pra louvar Mudei o meu estilo Tô com Jesus Cristo Que pode me salvar Salvar de toda a ira De toda a intriga Do mundo da mentira Não vou me apavorar Hoje estou tranquilo Seguindo o meu caminho Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Senhor obrigado Obrigado por toda a saúde Obrigado pela família Obrigado pela paz Obrigado por me resgatar Obrigado Senhor Glória Senhor Aleluias Obrigado Jesus Obrigado meu pai Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aliado com o cão Aliado com o cão Tá tudo legal Tá tudo bom É Por enquanto né É É Por enquanto No começo No começo É sem tropeço Champanha e caviar Claro Cartão clonado Resto de Raul Mas aí Cada um Cada um Ainda se soubesse agir Já era Era só rolê do bom Disney pular de paraquedas Mas ele é vacilão Resto de Raul Arruma treta Se acha o bom O treta Invade Privacidade Inventa Vixe É só maldade Eu era do mundão E lá se fosse Tomava tapa na cara paulada Mas ele é abusado Sabe que se cresce Em cima de homens calados Calados em termos Deus Não me deixe Desviar Coloque esse louco No seu lugar Sinto Oh meu Deus Sabe o dia e a hora De tudo cobrar Aliado com o cão É Ele está Aliado com o cão Aliado com o cão No momento certo Na hora certa Já era O bicho pega Deus cobra Tudo de uma vez Tudo de uma vez Deixa ele sentir Deixa ele no silêncio agir Maldades está estampadas Nos olhos É só questão de tempo Pra cair Não mede limites Dá palpites Diz que tem conhecimento Com maus elementos Aliado com o cão Só lamento É só questão de tempo Jesus vai te cobrar Jesus vai te cobrar Deixa ele sonhar O tempo está passando A hora está chegando Jesus vai cobrar Deus vai cobrar O cristão mentiroso Alinado com o cão Cheio de maldades De crueldades Mas aqui não Aqui não Eu era do mundão Vixe Deus está triste Deus sabe do seu coração E sabe que você Está alienado Aliado com o cão